Rebote o meu carbo, não só se arremassar a minha vida Maraé Pagina, vamos ser o meu carbo Maraé Pagina, salve Maria Pagina Salve Maria Pagina Salve Maria Pagina É meus irmãos, e nessa hora o caldeirão ferveu ainda mais E como disse no começo do vídeo, a poderosa Maria Mulambo da estrada, na coroa de Mãe Lu Quem tem Exu, não pode ter querer, pega uma saia pra mim E é exatamente assim que funciona, a energia estava de arrepiar Ela foi chamar todas as pombogiras ali presente Então não tem essa, ah você não é da casa, não pode receber Não, ali, até que estava sem receber, há muito tempo recebeu Junto com os irmãos da casa, foi incrível, foi de arrepiar Salve Pombogira, salve Exu, salve Maria Mulambo Lá o Exu é Mojubá, o todo arrepiado acompanha O que é o Maraé Pagina? Abre a roda! Vou deixar a roda! Vou deixar a roda! Vou deixar a roda! Vou deixar a roda! O que é o Magira? Oi, abre a onda! Abre a onda! Pode deixar o Magira trabalhar Que passar a onda! Pode deixar a força do Magira Que passar a onda! B судem de barbrios Pode deixar ofree! Pode deixar o óleo Kró 호 – pode deixar oge Pode deixar ocar Tô de ficar o cavalo Pode deixar o arroz Próximo o gre yang Tuoden 230,- Perушка o papel Amém. 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 Amém.